Imagine o país em que você vive sendo afetado por um solo cada vez menos fértil, tornando o cultivo cada vez mais difícil. Na capital indiana, as tempestades de areia perduram e agora há temores de que haja uma desertificação precoce da região. Desertificação e erosão, ambas preocupam. O solo é o habitat sobre o qual bilhões de vidas prosperam. Devido a essa vida que prospera, tudo cresce. Comemos alimentos, outros animais crescem, tudo isso acontece porque o solo é rico. Uma vez que não há riqueza no solo, então você abandonou o planeta de diversas maneiras. Nós falamos de carbono, falamos de emissões, falamos de poluição em vários níveis. Antes de tudo isso, precisamos abordar aquela que é a preocupação mais importante. Porque existe um mal-entendido no mundo? Existe uma campanha para projetar as questões cívicas como questões ambientais? Atualmente, se sacos de plástico estão circulando pela cidade de Nova York, essa não é uma questão ecológica, é uma questão cívica. Se os nossos rios estão poluídos, isto pode ser consertado. Em um ou dois anos, se você instalar as usinas de purificação necessárias e fazer cumprir a lei, essas são questões cívicas que podem ser corrigidas com um pouco de aplicação da lei e de conscientização. Mas o verdadeiro problema é o solo. As agências das Nações Unidas, com dados científicos suficientes, estão dizendo claramente que temos solo, solo agrícola para 80 a 100 safras no planeta.